Essa loura está tão bonita. Ai, a gente tá tão bom pra passear com os meus amigos, com a minha família Meu marido e meus filhos Ai, meu marido e meus filhos Mas sou filho do Donário Hoje eu não tenho ninguém Tudo por causa dessa maldita bebida Dessa droga de fraco Hoje eu estou morrendo Eu não tenho ninguém para me ajudar Estou morrendo Estou morrendo Nossa, olha o que está aqui Nossa, olha o que está aqui Nossa, olha o que está aqui Como é que ela conseguiu conseguir ver a minha mãe Muitas vezes, deve passar para me dar um conselho Hoje eu, eu morrei a tensão Eu já estou aqui Por causa dessa maldita droga Estou morrendo Eu morri Eu morri Eu morri E ocasionalmente desci a beleza do caminho cerca Pastor Livreiro do Pastor de Lógio Desculpa Eu não posso parar Eu tinha um grande efeito para representar a minha igreja e não posso ficar perdendo o tempo. Já disse que eu não posso parar. Quer iniciar em paz? Me deixe em paz! De igual modo também, um cantor chegando àquele lugar e vendo o passou de hoje. Ah, eu ia cantar o meu irmão e as usavam o meu amor. Mas a mão não dá linda não. Mas é que eles recebem, recebem, recebem... Estou atrasado por me ditar Jesus. Moço, o senhor pode me ajudar? Posso, por uma vez. Estou atrasado por me dar, eu tenho que... Mas eu preciso de ajuda. Não posso te ajudar. Tá bom? Mas eu. Mas eu não, tá? Mas eu. Já já passa. Mas moço! Moço nada, eu não tenho tempo, eu tenho que cantar. Mas moço! Ó, fica aí no seu cantinho. Já já passa o efeito do óculos da droga e vocês vão pra cá. Tá bom? Mais um missionário que vira pra viagem. Valeu. É que a gente não tem uma família. Agora é isso. Certo. Tira-lhe. Certo. Tira-lhe. Sobre-te. Tira-lhe. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 para os jovens e fazer oração também para um jovem chamado Ludiero. Ele mora nas ruas, através desse trabalho, nas ruas, ele aceitou ao Senhor. Ele viria hoje à igreja mas não pôde vir, ele levou uma surra. O inimigo ele está astuto com a vida dele, ele estava louvando ao Senhor ali no dia que ele aceitou a Jesus, louvando porque ele retornou para o Senhor. Ele já tinha sido cristão e ele retornou para o Senhor. Eu peço também que orem, o nome dele é Ludier e orem também por essas duas jovens e orando por essas jovens orem para que mais missionários possam vir e fazer a obra. Quando vai de pé, nós vamos orar para esta rua, jovem, para que Deus fique melhor coisa que vocês fizeram nesta noite. Oramos a Deus, soberano Deus, soberano Pai. aí está, Senhor, a tua filha. Meu Deus, é como diz a tua palavra. Quem deu crédito a nossa pregação, a tua palavra. Meu Deus, aqui está, Senhor, esta tua jovem. Agora, Senhor, continua abençoando, escrevendo o teu nome no livro da vida. Meu Deus, como diz a tua serva nesta noite, que vai ser uma grande missionária aqui na fase da terra, Pai. Meu Deus, dá-lhe a graça, Senhor, encha do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor, nesta vida. Meu Deus, eu nem prepare para ir a larga, Senhor, de homens, que é o Pai que possa confiar em ti, Senhor. Meu Deus, assim, eu te peço agora, também este jovem, Senhor, que a tua filha tem pedido, oração nesta noite. Meu Deus, protege, dê-lhe a graça aonde ele estiver desde o momento, Senhor. Também esta vida que atacou este jovem, Senhor, e está na tua mão. Que ele possa reconhecê-lo e aceitá-lo aqui, meu Pai. Eu que eu te peço hoje e para todos sempre. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, vencendo em Jéssiu. Glória, 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 amém, irmãos. Vamos quebrarmos conosco com vós.